A gente está aqui onde era a Megastore da Olimpíada E aqui ficava a instalação da Coca-Cola, aquela garrafa com a televisão lá em cima, com o LED E aí deixaram isso aqui, desmontaram, já estão desmontando E aí deixaram esse ferro aqui, jogaram um pouquinho de areia, deram uma disfarçada e ficou o ferro aí E só que alguém pode correr, pode se machucar, alguém pode pisar aí, uma criança pode se machucar Foi o legado olímpico que deixaram pra gente E aí fica a dúvida, se não vão deixar isso lá nas instalações também, que estão desmontando E aí qualquer coisa que ficar na areia, pode machucar o pessoal que vai jogar bola, o pessoal que vai andar na praia Então fica a dica aí, pra pessoal ficar esperto, alguém que puder cobrar das autoridades O pessoal que está desmontando as arenas, alguém que possa fiscalizar o desmonte das arenas olímpicas Da loja da Coca-Cola, da Megastore, da Olimpíada Pra que não deixem resíduos pro pessoal que pratica atividade física ou que anda pela praia Pra não causar isso aí, depois alguém se machuca e não vai ter responsável por nada, vai ficar por isso mesmo Então fica a dica aí, pede que as autoridades fiscalizarem melhor a retirada do material que sobrou das Olimpíadas Rezão?